Nossa, tá concentrado, hein? Tá parecendo até o pensador? Sério? Eu acho essa escultura do Rodin muito bonita. É, ela é bem bonita. E ela retrata uma condição humana, que é o ato de pensar. Isso mesmo. Pensar, refletir, indagar são ações que revelam a nossa humanidade. Sempre associamos essas ações com a filosofia. Mas será que estamos certos? Afinal, o que é a filosofia? E como que ela surgiu? A filosofia surge há 2.600 anos, no século VI a.C., na Grécia. E ela não é o fruto de um acaso ou de um milagre. Na verdade, ela surge em razão de fatores sociais, políticos e institucionais que levam, então, os atenienses a buscarem uma nova forma de resposta e uma nova forma de organização da própria vida. A partir desse momento, a resposta pelo que é o mundo, por exemplo, passa a ser uma resposta do tipo lógica, argumentativa. respeitando aquela fórmula do se-então. Se a premissa é verdadeira, então, tal conclusão. Por exemplo, se está chovendo e você sair sem a capa de chuva ou guarda-chuva, você, então, se molhará. A partir desse momento, a filosofia responde desse modo. E essa resposta, ela pode, a partir desse momento, ser questionada, ser posta em dúvida, ser aceita ou não. A filosofia é considerada a mãe das ciências. Apesar disso, ao longo do tempo, as duas áreas foram se diferenciando uma da outra. Mas como será que se deu essa ruptura entre dois campos que tiveram origem comum? Qual será a diferença entre filosofia e ciência nos dias de hoje? A ciência, ela responde como as coisas são. Como é possível que nós nos localizemos no espaço. A filosofia, ela não se pergunta como as coisas são, mas ela se pergunta por que as coisas são. Ela não pergunta se é verdade que nós temos ou não a capacidade inata de nos localizarmos. Ela se pergunta sobre o que é a verdade. O que se pode ver disso? Que há vários caminhos na filosofia que não partem de algo já dado para estabelecer a diferença entre filosofia e ciência, mas o que importa é o próprio caminho da reflexão. E esses caminhos são sempre diversos, sempre suscetíveis à revisão, sempre suscetíveis a um debate, que por sua vez demanda uma nova fundamentação filosófica do próprio caminho da reflexão. Então eu acho que dá para se pensar desse modo, essa diferença entre filosofia e ciência, talvez pela radicalidade da filosofia, em que a todo tempo ela pensa o seu próprio caminho, os seus próprios conceitos e a sua própria pertinência. Devido à sua origem na Grécia Antiga, sempre associamos a filosofia a seus primeiros grandes nomes, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas a filosofia e os filósofos foram muito além da antiguidade. Muitos autores modernos trazem questionamentos instigantes sobre o nosso tempo. Há duas filósofas e cientistas políticas, a Nancy Fraser, americana, e a Seyla Benhabib, uma turca americana, que tem pesquisas e teorias sobre o feminismo, sobre as noções de justiça e de reconhecimento das diferenças ligadas, essas noções ligadas à condição da mulher. O filósofo alemão Urgen Habermas tem uma vastíssima teoria sobre a democracia, a teoria democrática. A sua principal tese é que a democracia se orienta pelo processo deliberativo, um processo que é de formação da opinião e da vontade, uma formação pública da opinião e da vontade, que nos permitem, então, decidir sobre o que nós fazemos a respeito das noções como justiça, moral, etc. Agora você pode voltar a filosofar em paz no sofá. Até que é uma boa ideia, mas acho que primeiro eu vou pegar alguma coisa para comer, porque o cérebro gasta muita energia quando a gente está pensando. Isso aí é fome de conhecimento. E a gente vai se encontrar numa próxima para saciar toda essa fome. Até lá!